Atenção Krozeneg, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Eu já volto ao top de 4 já, já vai! Aqui é uma R. A. R. 128. Só ela! Batei o recorde hoje, viu? Batei o recorde hoje! Ricardo ta perguntando a mim se a gente não pode rotar sem peixe, mas eu diz a ele que tá comigo pô, pode ficar tranquilo! Vou ensinar o passo a passo a ele! O instrutor de pesca e companhia hoje ele queimou o filme lá Eu só quero pegar um Só um, mas uns 20kg mais ou menos Eu gosto de ficar perto desse negócio aqui É de nada? Olha o óculos dele aí Olha o óculos aí Exatamente 9,25kg Aí tá onde aqui, Isaac? É mais ou menos aonde aqui, isso aqui Praia da Barra Em Olinda Praia da Barra em Olinda Ali é a praia de Olinda Lá, ali é? É Ali já é Olinda Aquilo ali já é Olinda? É, já é Olinda Aqui meu amigo Sandro aí, ó Preparando seu chicote Peguei nada ainda Daqui a pouco eu vou Eu tô conversando desse jeito aqui Mas vou Eu não gosto desse cara Peixão, coitado Se atrapalha Caralho já passando Mas daqui a pouco chega Daqui a pouco eu mostro a vocês o peixão que eu vou pegar Daqui a pouco Tá na água com a vara não A linha tá na A gente não levamos nenhuma puxada ainda Mas Júnior já começou a chamar o Hugo ali Hugo, vem cá Hugo Hugo Júnior já deu uma vomitada boa por ali Pena que eu não filmei Júnior já deu uma descarregada por ali já Pena que eu não filmei Ali é o carro de porto Pra quem não sabe Ó o avião lá Ali é o carro de porto Ó o avião lá Que avião, navio Aqui é o carro Maré tá enchendo agora Vamos ver o que é que vai bater daqui pra lá A pescaria tá tão boa que a gente tá pro fim E aí a pescaria Tá parecendo uma piaba Adivinha onde é a rede tá É só olhar pra cima Embaixo do barco Deixa quieto Deixa quieto Tá fraco Tá fraco ainda Tá todo mundo aqui colado ainda Só o A proteína Só o escritor Só o escritor que pegou alguma coisa Só o escritor que pegou o camulhinho A gente ainda não escolou nada A gente tu Mais legal dessa hora tem eu pego pelo menos uns 5 bag Não, não, eu tô aqui correndo aqui Vem aqui Bota aqui com a gente Eu pego o bag já Aqui já estou aprendendo ainda E aí o território Tá fraco Meu bem É melhor fazer o filme Porque fecha no operador É um que eu mando o outro É um que eu mando o outro A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente tá aproveitando a paisagem Agora voltando Vendo o paredão aqui, ó Quebrar com as ondas aí, ó Eita O jeito que tem hoje é tudo meu Ah, ah, ah Meu Deus Meu Deus Verdade, pô, velho Aqui tá prato demais, meu velho Não contou o seu aqui, não é nada Vira a experiência Né, bom, o prazer é bom demais Esses anos são heróis Pegaram uma panzanelada de peixe Ô, fala aí Pegaram o quê? Uma tonelada de peixe Ô, tonelada Quem é o pé de quem é pra deixar a pé? Só tem pé de gia aqui Aí, gente Eita Tem uma pegada com as outras Tá com o meu irmão Mas daqui a pouco chega Daqui a pouco eu mostro a você Tem peixe, mas eu dizia ele que é Tá comigo, pô, pode ficar tranquilo Vou ensinar o passo a passo a ele Tem peixe, mas eu dizia ele que é Tá comigo, pô, pode ficar tranquilo Vou ensinar o passo a passo a ele Deixa quieto, deixa quieto Tem peixe, mas eu dizia ele que é Tá comigo, pô, pode ficar tranquilo Vou ensinar o passo a passo a ele A realidade é o seguinte São exatamente 3 horas da tarde E não pegamos nada Sabe o que é nada? É nada Vamos lá. I'm speaking to the atmosphere. No one's here and I fall into myself. This truth drives me into madness. I know I can stop the pain if I will it all the way. If I will it all the way. Don't turn away. Don't try to hide. Don't close your eyes. Don't turn out the light. Don't close your eyes. I'm frightened by what I see. But somehow I know that there's much more to come. Immobilized by my fear. And soon to be blinded by tears. I can stop the pain if I will it all the way. If I will it all the way. Don't turn away. Don't try to hide. Don't close your eyes. Don't turn out the light. start. Transcrição e Legendas Pedro Negri